que já foram um tema de tantas festas por aí, Abacuque registra coisas extraordinárias nesses três capítulos e ele começou o seu ministério Abacuque, ele estava vendo a sua nação jupar, ele começa a sua mensagem, se os irmãos observarem, ele começa o capítulo 1, o verso 2 ao 4 ele começa uma mensagem com indignação contra a injustiça ele via os juízes da sentença espontária para o povo, ele via tanta coisa acontecendo, ele não se conformava com aquilo que ele estava vendo e presenciando homem e mulher de Deus é assim, não pode se conformar com as coisas erradas, Deus levanta ele, começa a mostrar tudo que estava acontecendo começa a dar revelação a ele de tudo ele fica indignado nós crentes somos assim, cidadão dos céus convins as coisas acontecerem o mais bem eles acontecerem tem quando? aí de repente nós ele está orando Deus responde ele ele fica ele fica achando ruim demais de ver tanta coisa acontecendo mas não podemos mesmo se conformar a igreja não pode se conformar com justiça, com pecado, com as coisas erradas, irmãos de jeito nenhum a palavra de Deus lá em Romanos capítulo 12 é tão conhecida em dois, né? e não vos conformeis com este mundo mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento Deus está chamando a igreja nessa última hora eu falei hoje na história do local que estamos vendo os últimos segundos da igreja no relógio de Deus na terra é os últimos segundos e o Senhor está chamando eu e você para também nos conformar com isto com o pecado que tão de perto nos rodeia e como tem pessoas amassando e achando que é tudo normal não é não podemos nos conformar com isto, irmãos só que Abacuque quando ele questiona Deus quando ele começa a falar com o Senhor o Senhor se revela e ele diz não vou deixar essa injustiça acontecer com muito tempo por causa de todos esses pecados dessa nação de Judá eu vou por eles eu irei tratar com eles e quando ele fala que vai tratar com eles Deus revela para ele que vai trazer uma nação feroz os caldeiros Deus fala que vai trazer eles vão punir o povo aí ele fica indignado aí você vai usar uma nação injusta para punir o teu povo ele fica indignado fica tão indignado mas sabe o que acontece irmão? ele vai orar foi orar é isso que temos que fazer temos que orar e Deus começa a falar com ele dizendo assim o verso 5 do capítulo 1 eu vou realizar nos nossos dias uma obra Deus começa a falar com ele que por meio dos caldeiros Deus começa a falar com ele e aí o o o o